A obra do Senhor Por amor ao Seu nome Muitos sofreram perseguições Foram levados para o fogo Lançados na cova de leões Mas Deus sempre levanta Servos que não têm medo Pois estão em oração Mesmo sendo perseguidos Não negaram ao seu Deus Deus protege sempre os filhos seus Você é Deus quem abre a porta Ninguém pode fechar Se te perseguem não tem Mas isso logo vai passar Deus vai te guardar Pois quem está com você é mais forte Que o mal não pare agora Porque já está perto o final Deus por você vai lutar Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo Ele entra com a gente Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus sempre dá o escape e fortalece E quando morre vai direto para a glória A recompensa é a coroa de vitória Nada vai calar Nada vai calar a voz Nada pode parar nem deter O povo de Deus Porque Deus envia anjos para nos guardar E o que promete Deus cumpre não vai falhar E a porta que Ele abre Homem não pode fechar Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo Ele entra com a gente Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus sempre dá o escape e fortalece E quando morre vai direto para a glória A recompensa é a coroa de vitória Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo Ele entra com a gente Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece A obra do Senhor Ninguém pode parar Pois a porta que Ele abre Homem não pode fechar Por amor ao Seu nome Muitos sofreram perseguições Foram levados para o fogo Lançados na cova de leões Mas Deus sempre levanta Servos que não têm medo Pois estão em oração Mesmo sendo perseguidos Não negaram ao seu Deus Deus protege Deus protege Sempre os filhos seus É Deus quem abre a porta Ninguém pode fechar Se te perseguem não tem Mas isso logo vai passar Deus vai te guardar Pois quem está com você é mais forte Que o mal não pare agora Porque já está perto o final Deus por você vai lutar Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo Ele entra com a gente Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus sempre dá o escape e fortalece E quando morre vai direto para a glória A recompensa é a coroa de vitória Nada vai calar Nada vai calar a voz Nada pode parar nem deter O povo de Deus Porque Deus envia anjos para nos guardar E o que promete Deus cumpre não vai falhar E a porta que Ele abre Homem não pode fechar Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo Ele entra com a gente Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus sempre dá o escape e fortalece E quando morre vai direto para a glória A recompensa é a coroa de vitória Se te perseguem vão ser perseguidos Não adianta lutar contra os ungidos Até no fogo Ele entra com a gente Também na cova dos leões está presente Quem sofre por amor de Deus nunca padece Porque Deus nunca padece